Bem-vindos ao meu canal! Para quem não me conhece, eu me chamo Jaceara e hoje eu vou dar um tour no meu quintal. Quero mostrar para vocês um pouco a minha casa. E ó, quem não se inscreveu, se inscreve lá, ative o sininho de notificações e deixe o seu like para ajudar na divulgação do canal. Tá bom? Vamos comigo? Vamos lá! Gente, essa é a minha varandinha. Dando para ver a varandinha? Aquele boi lá. Não, é boi de verdade, é boi de mentira. É tipo uma estátua. Temos o Totó. Aqui dali é sinuca, só que tem um tapete em cima porque está sempre o tapete dessecando. Uma areazinha de jogos, né? Aqui, na verdade. Aquela cadeira ali. Nossa, eu adoro ela com essa cadeira. Aí temos ali a área de churrasco, tá vendo? Olha que pintura linda. Não é adesiva, é pintura de verdade. Foi a aeródroma que fez. Ficou aqui semanas para fazer. E temos aqui a piscina, ó. Água clarinha, tá clarinha, clarinha hoje. Temos a cascata, olha que cascata linda. Acho muito bonita essa cascata. Olha. Muito linda. Temos aqui a área da cobra. Só que a cobra não está aqui, que ela está passeando. Temos ali as cadeiras de praia. Ali é um banho aqui, é um banheirinho. Ele tem festa, tem o pessoal hoje. Temos aqui as plantinhas. Temos aqui as plantinhas. Coqueiro, de enfeite. E tem aquelas duas pinturas ali lindas, tá vendo? São dois cavalos. É pintura de verdade. Não é adesivo. Foi o aerógrafo que fez também. Ficou semanas aqui para fazer. Tem uma ducha lá embaixo. E esses cavalos foram inspirados nos dois cavalos que tem aqui. Aqui no outro vídeo eu quero mostrar para vocês. Que é o celeiro dos animais. Que tem esse bicho aqui. Tá vendo? Aqui tem a cortina. Temos aqui uma cadeira hiper, mega confortável. Não dá para sentar só ou ficar de noite. Eu gostaria de mais ficar de noite ali. Aí tem aqui uns efeitos de uva. Não é de verdade não, é de mentira. Mas fica muito bonito. Aí tem a peça da vaquinha. De enfeite. Ali era para ser a sauna. Mas virou quartinho de bagunça. Tem um monte de bagunça ali. Né? Então é isso aí, gente. Esse é o meu quintal. Então curtam, se inscreve no meu canal. Que eu vou estar mostrando para vocês o resto da casa. Tá bom? Então é isso aí, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.